Lairado O ar calentado Os corações Vamos entoar Numa sua voz Recordar Eternas Melodias O nosso Cantar se vai além A contagiar De alegria Despertar pro novo Amanhecer E viver em plena Harmonia E paz E ter A liberdade De sentir saudade Ver Nossos irmãos De fé Beber as amizades E felicidade Felicidade Deus Olhar por nós Abençoai os caminhos Pra nos livrar dos espinhos Nunca nos deixe sozinhos Mais um novo ano Vai nascer O ar Calentar Os corações Vamos entoar No maçom A Calentar O nosso Cantar O nosso Cantar Se vai além A contagiar De alegria Despertar Despertar Pro novo Amanhecer E viver em plena Harmonia De paz E ter A liberdade De sentir saudade Ver Nossos irmãos De fé Rever as amizades E felicidade Deus Olhar por nós Abençoai Abençoai os caminhos Pra nos livrar dos espinhos Nunca nos deixe sozinhos Vai Vamos cantar Agradecer ao Criador E ter a liberdade De sentir saudade De sentir saudade Nossos irmãos De fé Beber as amizades E felicidade Deus Olhar por nós Abençoai os caminhos Pra nos livrar dos espinhos Nunca nos deixe sozinhos Vai Vamos cantar Agradecer ao Criador Layá 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 Radial do capô Olhar por nós Abençoai os caminhos Mariana de São Madeira Grados e grados espinhos Nunca nos deixe sozinho Abraço para todos os compositores da comunidade de São Madeira